Vambora, rapaziada. O que você quer fazer ali? Você quer dar a cara na banana? É pau, quero pau, quero pau. Bora, bora, bora. Vai ser muito ti-ti-ti, né? Dar a cara e matar todo mundo. Duzão, onde você joga, Duzão? Você manda. Irmão, vamo aí. Qualquer lugar. Meio. Nossa. Mas não tem freio não, irmão. Tem campa. MF, hein? Tem. Tapete. Nossa. Tem aí em cima, Galvão. Quer outra? Nossa. Tem mais um? Vira os dois também. Cadê o resto da galera? É, então. Aconteceu um negócio chato. Caramba, tem um cara na base CT já. Nossa. Ele tava aqui, ó. Ele tá só na maldade. É. Esse cara entrou no campanário, vai deixar tu passar. Pra te passar a brula. É, então. Mas eu não dou mais. Meu. Meu Deus, olha esse volante. Parece da manobra. Caralho. 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 O cara tá esterçando, né, velho? Caralho. 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 Cardinal, caralho. Caramba. Caralho. 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 Não. Que pariu, velho? Não. Não, volta. Volto, volta. Lotou, volta. Tem, volta, volta. Tem um com dez de vida, tá? É esse. Mais, mais pro BT. C4 aqui. C4 lá. Tem um companheiro. Um companheiro. Abre o grá, Gal. Entrou o meio. Nossa. Tem costas de vocês aí, talvez, tá? Tem tuas costas aí, BT. O cara tá na base CT, tá? É um só. X1, X1. Beleza, BT. É nóis, é nóis, é nóis. Vamos, porra. Caramba, já dropa, João. Jogou demais, senhor. É, que é o quê? Que é a W4? Já dropa, cara. É o mesmo enquadrinha. Aí eu fui. Quer bang, irmão? Ele, tá no carro aí. Tá no carro, Gal. Chega dando. Tá na banana lá. Aí, ó. Aí, tá aí, tá aí. Falei, velho. Falei. Esse jogo aqui já tá maximizado. Eu flasho uns dois, hein, se quiser. Gente, olha. Cola atrás do mundo aí, né? Aí, legal. Legal. Flashei. Vira, tem, vira e come. Meio, meio, meio. Legal. Meio, deu meio, deu meio. Tem quatro aqui. Relaxa. O cara tá no campo. Tá minhado. Tá minhado. Relaxa. Relaxa. Olha lá. Nossa. Tá aí, ó. Olha lá. Beleza. 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 É isso aí. Quem não matou pelo menos 10, pode ir, tá ligado? Fica tranquilo. Dá nada. Não fica chateado, não. Não fica... É. O grupo que é boldo. A cessificação daqui a pouco chega, né? Cessificação foi foda. Agora tá bem claro que ele não tá cessificado, né? Cessificado, velho. Beleza. Vai aonde aqui? Pra dar mais agude ainda. Ah, ô. Que alasco, velho. Flashback air. Mora. Flashback. Porra aí. Nossa. Sabia que o Gal não ia matar ninguém. Tomei três tiros. Só três tiros. Por quê? Porque o que não mata o topo. Na vida, lá da caixa. É o no tapete. Tem campo, ó. Tem igreja, tem igreja. Aguinaldo, isso é bom, vai sair. Isso é calmo. É, só tem ela aí. Passar a bilola, Aguinaldo. Passar a bilola? Então passa a bilola. Mas tem que virar, Aguinaldo. Tem que virar, tem que estreitar. Tá ele, tá ele. Tá aqui, tá aqui, Betê. Ele não imagina você. Tá andando, tá no walk. Não mata, não. Vai sofrer as consequências. É, de ter operado a Aguinaldo. Agora, a bilola, Aguinaldo. Ae, 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 ae. Ae, ae, ae. Ae, ae. Isso, vamo, moleque. Toma. Bilolô. Sabe por que eu tô falando? Porque faz tempo que eu não tenho esse rank, velho. Aí não dá pra jogar mesmo. Quando tem um 100, fodeu. O Belê tá 17, velho. Nossa, Newton é um cortador da luz. Caramba, e esses raios aí que tem no sneak? Moleque, isso aí é... Tá ganhando faz tempo, eu acho. Tá ganhando há muito tempo. Ah, como eu quero te abraçar loucamente. Olha dentro dos seus olhos. Começou, começou, começou. Caramba, o Betê ainda tá away, velho. Ah, aquele leite, ele foi tirar o leite da teta da vaca, pô. Não é possível. Pô, Aguinaldo, Aguinaldo, pega isso aqui. Oi, oi, oi. Pega, pega, pega. Me dá essa pistolinha aí. Ah, mano. Aí, você. Caralho. Beleza. O cara não deixa o show, né, mano? Nossa, caramba. Que que rolou aqui, velho. Pô, isso mesmo, meu gordinho. Que coisa linda. Tô chegando. Irmão, te irmão, ok, tá? Acho que tem mais um aqui, irmão. Também acho. Ó, ramp, ramp, ramp. Vai vir aqui agora. Vem. Sol? Tá sol, irmão. Corre daí. Beleza. Nossa, o Betê se... Ah, o Betê. Betê, o Betê. Betê, o Betê. Chocado, presta atenção. Tem derrotas na vida que são positivas. Isso que eu fiz com você agora, não foi pra te humilhar, não. Você aprendeu. Tamo junto, irmão. É nóis. Caralho. Derrubei com a casinha de mal de pé, não. Caramba, desgraçado, velho. Pai, que pariu, hein. Caramba, velho. Chegou, tá perfeitado. Corre, cara. Tava cego, beleza. Eu vim meia também, hein. Tem uma doelada. Passou a baranda. Telo fino, hein, Tonhão. Caralho, ele meio... Mas, velho, meu time me abandonou, é isso mesmo? É, vai ter que... Você. É você, só mais você. Pra onde tu olha, tem vela, mano. Na hora... Que mapa. Toma aí essa molotov aí, ó. Beleza. Vamos te operar. Se matando. Eu não teria essa audácia, não. Preciso de ajuda. Tô indo, tô indo, irmão. Tô chegando no quadrado agora. Levei o meu. Levei o meu. Vai entrar um grande brigadinha. Levei o meu. Ó, dois x2. Levei o meu, hein. Expo fundo aí, ali. X1, meu deus. Valeu. Caiu a smoke na hora. Moleque, eu levei o meu, é muito bom. Hum, macarrida. Hum, acabou. Que merda, F. Os caras querem like, hein, mano. Os caras querem like, hein. Nossa, jamais. Ia matar os dois. Perdemos com honra. É isso, mano. A gente perdeu feliz, né? É isso. Com certeza. Uhul. Uhul. É isso. Yes. É isso.